Para programar em C-Shar podemos começar primeiro por instalar o Visual Studio, um ambiente integrado de desenvolvimento da Microsoft, especialmente dedicado à .NET Framework, que é a plataforma de execução das aplicações do tipo Windows. Vamos digitar Visual Studio na pesquisa do Google. Eventualmente poderemos adicionar a palavra free, já que pretendemos obter uma versão gratuita desta aplicação. O importante é na página de resultados termos a certeza que estamos numa página como sendo da Microsoft. Na página do Visual Studio podemos procurar o botão que diz Free Visual Studio, para obtermos então a versão gratuita. Vamos encontrar três versões, a Community, que é gratuita e completa para estudantes, destinada ao desenvolvimento individual ou em projetos de código livre. Depois temos a versão correspondente para o macOS, para os sistemas operativos da Apple e temos ainda o Visual Studio Code, que é um editor de código-fonte. Podemos então pretender utilizar a versão Community, free download, vai ser transferido um instalador da aplicação que iremos seguidamente executar. Este Installer, é importante que depois não seja removido do computador depois da instalação, porque é através deste Installer que podemos configurar e adicionar novas tecnologias ao nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos então executar. Vai ser feita uma ligação para descarregar de facto o Installer. Aberta a janela do Visual Studio Installer, vamos escolher quais as tecnologias que pretendemos instalar. Neste caso, como vamos fazer o desenvolvimento em C Sharp com a .NET Framework, então vamos localizar a categoria Desktop e Mobile e vamos selecionar .NET Desktop Development e também o Universal Windows Platform Development. Com estes dois componentes selecionados, podemos verificar que ele vai requerer um total de aproximadamente 18 GB no nosso disco. Sendo uma ideia multiplataforma, também é possível instalar outros componentes, como por exemplo o ASP.NET Web Development, caso queremos criar websites, ou também caso queremos fazer o desenvolvimento de jogos com Unity, também é possível descarregar a tecnologia que nos permite fazer essa criação através do Visual Studio. Para agora não vamos fazer, vamos apenas manter aqui estes dois componentes. Vamos criar nas Language Packs, selecionar algo mais que tem a ver para quem tem dificuldades na compreensão da língua inglesa, então vamos selecionar aqui um pacote de idiomas que é o Portuguese, neste caso do Brasil. Isto vai permitir que o utilizador possa, dentro do interface, escolher qual é o idioma que vai ser apresentado à própria interface. Agora, iremos fazer então a instalação. Existem aqui dois métodos, um que é para instalar enquanto esteja a fazer o download, ou então aqui o download all e depois install, significa que primeiro descarrega todos os componentes e depois faz a instalação. Isto poderá ser recomendado para quem tem uma internet lenta, ou inclusive quando existe picos e constrangimentos de largura de banda. Vamos fazer esta segunda situação, então vamos aqui download all and install e preparar-nos para que seja descarregado todos os componentes que nós selecionámos para instalar nesta primeira instalação do Visual Studio. Este processo irá demorar algum tempo, por isso este vídeo vai ser cortado e depois quando a instalação estiver a terminar, retomaremos então a gravação. Está praticamente a terminar a instalação do Visual Studio, como podem ter reparado, demorou uns largos minutos. Entretanto, eu retirei aquela caixa que dizia Start After Installation, significa que o Visual Studio não irá ser executado automaticamente. Isto para focar aqui um pouco ainda da importância do Visual Studio do Installer. Como podem reparar aqui no caso do meu Installer, eu tenho duas versões do Visual Studio, a 2019 e esta a 2022, que estamos a concluir a sua instalação. Associado a cada uma destas versões, existem aqui uns botões que é o Modify, o Launch e o Update, que permite fazer a gestão destas versões através do Installer. Significa que isto só é possível quando uma delas não estiver em utilização. É possível então, através do Installer, eu fazer aqui a gestão das minhas versões do Visual Studio, do que tiver instalado. Iremos agora então, sim, fazer o Launch da versão 2022, portanto, a versão mais recente. E agora sim, posso aqui fechar a janela do Installer. Estamos a verificar aqui um Splash Screen, portanto, a janela de entrada, da aplicação. E está a ser preparado, digamos assim, verificado se está tudo em condições. Esta será a primeira janela que vão encontrar e que é só exibida a primeira vez. Tem a ver com a possibilidade de utilizarmos uma conta para entrar no Visual Studio. Para lembrar que não é obrigatório durante os primeiros 30 dias, na versão Community, mas ela necessitará de uma chave de ativação. E essa chave de ativação só é possível através de um registro de utilizador, de uma conta de utilizador no Microsoft. Neste caso aqui, vamos ignorar isso por enquanto. E, seguidamente, temos a possibilidade de personalizar qual é o esquema de cores, ou seja, o tema que queremos aplicar ao interface do Visual Studio. Isto pode ser feito a qualquer momento, portanto, eu posso aqui alterar não só as plataformas de desenvolvimento que eu estiver a utilizar, as tecnologias, mas também poderei escolher aqui os temas que pretender aplicar. E vou assim iniciar o Visual Studio. Esperar alguns segundos até que os preparativos para a primeira utilização terminem. E estamos finalmente na janela principal, a partir do qual fazemos toda a gestão dos nossos projetos. Segundo a Microsoft, esta versão 2022 promete ser, comparativamente a outras versões anteriores, mais rápida, mais acessível, mais leve e indicada para criar projetos modernos baseados em nuvem com o Azure também da Microsoft. Iremos tentar comprovar isso em outros vídeos.